Olá pessoal, seja bem-vindo na aula de hoje. Hoje nós vamos ver como dá para fazer para criação de categorias e a gestão das categorias no nosso criador de site e blog WordPress. Vamos começar. Agora, o primeiro passo, uma vez que a gente está neste panelo de controle, é andar nas áreas Categorias, embaixo da posta. Categorias, a gente clica. Esta categoria, Uncategorized, esta categoria é padrão WordPress. Todos os artigos que não têm categorias, que a gente esquece, porque as categorias, a maioria precisa por blog. Mas todos os artigos que não foram categorizados, ficam nesta pasta. Nós podemos também editar e pôr outro nome a pasta. Mas a página padrão é esta mesma. Agora eu vou criar uma primeira categoria. Primeira categoria, desculpa. Agora, este aqui está o nome da categoria. Aqui, Pai, significa se nós temos outras categorias e queremos incluir embaixo dessa categoria. Neste caso, é Uncategorized. Eu, dado que não quero que a minha seja uma sottocategoria, pongo nenhum. Desta forma, vou criar a categoria e vou ter uma categoria principal. Quando eu quero adicionar a outra categoria, vou diretamente na imagem, crio, e ela diventa uma sottocategoria. Aqui, se eu quero pôr uma descrição, o meu conselho, depois da escolha do tema, a categoria é a primeira coisa para fazer. A categoria poderia ser de faca, poderia ser de outras coisas. E a primeira coisa para fazer é dar uma direção ao nosso blog, que a gente vai criando, tá? E quando eu vou aqui, pongo uma descrição, minha primeira. E adiciono a nova categoria. Agora, adicionando, aqui tenho duas categorias. Quando eu vou adicionar a segunda categoria, quero escolher um pai. Quero que seja uma subcategoria da primeira. Adiciono aqui, aqui pode pôr uma descrição. Aqui não precisa pôr nada, porque este cria diretamente WordPress. Tá? Aqui a descrição. Este aqui é o slag, que automaticamente foi criado na primeira categoria. Então, eu vou aqui, não preciso pôr a descrição, vou pôr o meu, só para pôr algumas letras, e vou adicionando. O que acontece? Agora, temos a primeira categoria e a segunda categoria, que através deste dígito, permite que nós visionamos que está embaixo da primeira categoria. Certo? Agora, isto, mais ou menos, é muito simples, é tudo enquanto as áreas das categorias. Não tem muita coisa que explicar. Se depois eu quero pesquisar uma categoria, se tem um monte de categoria, vou aqui, eu pesquiso, mas não tem muita coisa que fazê. Enquanto, pessoal, para aula de hoje é tudo, a gente se vê na próxima aula. Até logo! Tchau! Tchau!